Música Família TLPU-GMN condena-me a causa de violência Nb Grupo Desconhecido Haloba Funcionário GMN Lihusi Conferência da Imprensa Família Vítima Hamutuk Organização Timor-Leste Presunion TLPU O Grupo Media Nacional GMN condena-me a causa de violência nb Grupo Desconhecido Haloba Funcionário GMN Octavio de Oliveira Ia Lorong Sanresin Rua, Fulan Abril, Terça-feira Calan Ia Área Mataduro Família Hamutuk Hotel PU no GMN declara La tolera halog Grupo Desconhecido nb Grupo Desconhecido Nb Grupo Desconhecido Tambane, husuba policia atubucatuir no detengu suspeito Podiproses atuir lei Família Vítima Maximiano de Oliveira Hactuir, vítima ataku, emanebe inocente No nunca involveran iha organização arte marsial No organização criminoso saidade Ainda de it, mai besai fali vítima da Grupo Desconhecido Vangirania Vila Husi Serviço Fatim Ataku, karakteria família Nia, emanebe emak, lagostaransu Nia, sai servisu, nifila uma I cada vez, nia, lauba, nicolega sira Hala video-hala, olai, laupasiar Idan edita Atau, inclui problemas arte marsial O grupo-grupo, nia, laia Ami, famílias, nia, laia Inclui asang crime iha capital lili O grupo-grupo, nia, laia O grupo-grupo, nia, laia Alguém, sinal, nia, laia O grupo-grupo, nia, laia Idan edita Idan edita Idan edita Idan edita Se o Siti Fihirak monta e é fato em fato, o barraque funciona. O Insa Ita Atu Controla, movimentação Sira. O Insa Ita Atu Haré, não controla, observa. É uma Sira Nebemaka rala o acto crime, e é acto crime público. O Siti Fihirak Nebemaka destacado que instala ela e a capital dele por volta de mais de 500. Mas é o barraque funciona. A Siti Fihirak Nebemaka, a autoridade de Sira, para que a Siti Fihirak Nebemaka tenha atenção para não controlar. A Siti Fihirak Nebemaka, a Siti Fihirak Nebemaka, para que a Siti Fihirak Nebemaka tenha atenção para que a Siti Fihirak Nebemaka, seja a Siti Fihirak Nebemaka, tenha atenção para que a Siti Fihirak Nebemaka, e é importante que a Siti Fihirak Nebemaka. Vítima Octavio de Oliveira, alias Taco, funcionário de Yemeni, é o Departamento de Programação e Produção. Vítima de Tango Asalto, o grupo desconhecido, é a área Matadouro, a foinfil ao serviço Fatim, e é a tucu-sia o balão. É a acontecimento de vítima de Tango Asalto, o grupo de partidos de Mata, e é a ideia de que a Siti Fihirak Nebemaka, vítima de Tango Asalto, o vítima de Tango Asalto, e é a suspeito de Tango Asalto. A Siti Fihirak Nebemaka, vítima continuou ao tratamento intensivo do hospital. Abrão Amaral, Eliu Gayu, Yemen.